Se eu falar o seu nome, você perde. Tá, dessa vez eu vou falar o nome de todo mundo, mas ninguém vai escapar. Não é mesmo, Pedro? Eu avisei que ninguém vai escapar, mano. Tipo a Beatriz, que achou que eu não ia falar o nome dela, né, Beatriz? Ah, achou que eu não ia falar o nome dela. Mas vamos lá, eu acho que o seu nome é Gabriela. Mas não? É não? Eu acho que é, hein? Tô sentindo que tem um Thiago aí também, hein? E o Guilherme, hein? Hum, cadê o Guilherme? O João já foi de base também. Agora é sério, Letícia. Você é Carol Perdeiro, viu? Mas e o Bruno, hein, mano? Não falamos do Bruno, né? Agora o negócio vai ficar sério. Não podemos esquecer do Matheus, da Olivia, do Juan, da Ariane, do Pablo, da Yasmin, da Maria, do Miguel, da Ingrid, do Maurício, do Lucas, da Jaqueline, do Renan, do Luan, da Mulan, do Harry Potter, do Homem-Aranha... Homem-Aranha?